E o Ministério da Cidadania vai investir 2 milhões de reais para a realização de feiras e ações literárias no país. Os critérios para a seleção pública são ter no mínimo uma edição já realizada e serem produzidos por organizações da sociedade civil sem fins lucrativos. Seis eventos vão receber 100 mil reais, três vão receber 200 mil reais e dois 400 mil reais. Os selecionados precisam dar em contrapartida 25% do valor recebido. As inscrições podem ser feitas até 10 de novembro no site da Plataforma Mais Brasil.